Quem gosta de plantas e de seus métodos de terapia, pode aproveitar o Festival de Orquídeas em Ariquemes. O evento é gratuito e realizado pelo Orquidário Pai e Filho. Ao todo, mais de 600 plantas foram trazidas de Vilhena, tanto para exposição, quanto para comercialização delas também. Para quem quiser aderir à espécie, os valores estão saindo a partir de R$ 10,00. O evento está sendo realizado ao lado da Feira do Produtor Rural e segue até a tarde de sábado, onde será realizado um sorteio com 10 orquídeas. Legenda Adriana Zanotto